Olá, tudo bem com você? Como você está hoje? Hoje eu trago a palavra para vocês, porque muitas vezes Deus nos pede para edificar os nossos corações, edificar a nossa base, que é o que? O coração, para que sim seja então presente na alma e sim levado então a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, onde Deus pede para edificar uma casa nova. E muitas vezes hoje, principalmente a casa, a gente tem que edificar a casa que está dentro de nós, em nossos corações. Então essa edificação vai ter mudanças durante o seu dia, porque quando nós somos edificados, o nosso coração, a nossa alma pela manhã, a gente vai aguentar o dia inteiro e sim poder repousar à noite, poder repousar novamente para ser abençoados. Claro que quando nós somos abençoados é por completo e desde o primeiro minuto até o último do dia, não tem diferença. Mas a gente então vamos sim estar edificados na palavra de Deus e vamos aguentar os acontecimentos durante o dia que vai acontecer, porque vai, e sim então podermos chegar perante a palavra de Deus constituídos em nossos corações pela noite. Então é bem assim, durante o dia, nós nos desgastamos, nós desgastamos nosso coração com acontecimentos e sim com todos esses acontecimentos nós estamos fortes na palavra de Deus, porque estamos edificados. Então essa edificação, ela completa o coração e completa a alma para que sim estamos presente a Deus o dia todo, presente a Jesus Cristo o dia todo e isso faz uma grande diferença em nossos dias. Então edifique o seu coração perante a palavra de Deus, Jesus Cristo, e sim vamos estar prontos para a batalha do dia a dia. Um dia muito abençoado para você e toda a sua família. Reflita na palavra de Deus, né? E agradece a Jesus Cristo por estar aqui presente. Amém.